Então, tudo bem? A gente não está fazendo isso de novo, a gente totalmente gravou a primeira vez Oi indignados, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita temática de Frozen 2 Que quando sai esse vídeo já vai ter saído no cinema E Frozen 2 não tem exatamente uma receita que apareça no filme Frozen 1 também não Mas eu queria muito fazer alguma coisa muito temática de Frozen Então eu fiz uma votação com as membros da comunidade Pra decidir qual ia ser a receita E aí tinha várias opções Tinha raspadinha dos quatro elementos Tinha um tipo um brownie assim da Elsa Era um brownie? Era um brownie Isso foi uma piada inteira, gente É tipo um tipo de bombom É? É aquele chocolate que você morde e tem gosto de chocolate, mas é um cremosinho Hum, tipo um recheio de trufa assim É Bom, aí também tinha a turra de pretzel do Olaf em Frozen Fever E a receita que ganhou foi essa aqui Que é o, como que é? Tune, Tune, Tune Brute É isso? Não sei, quero que você fale várias vezes até É o nosso convidado Olaf Eu não sei se você quer ser o Olaf, se você quer ser o Crystal Se você quer ser o Olaf, se você quer ser o Crystal Eu sou o Espírito da Monta Eu não sei se você quer ser o filme Ahn... Você pode ser, tipo, o Sven O Sven O Sven da Rio com a gente É É É É verdade O Pão de Reno O... Tune Brute Tune Brute Que é o que a gente vai fazer agora Ahn... que é basicamente um pão É... que existe no mundo real E... aí o que acontece? O Frozen 1, ele recebeu várias críticas Porque... eles tinham aquela música do... Nananana... Que era meio baseada numa tribo que existe de verdade E aí eles acharam, tipo, super apropriação cultural Os caras terem colocado essa música e só tem gente branca no filme É... tipo, por mais que, tipo, faça assim de da Elsa E tal, serem brancas É... o Kristoff, que é o personagem que meio que representaria Essa galera também é branca, entendeu? Isso deu meio ruim E aí pra fazer Frozen 2, eles resolveram se redimir Então, tipo, eles conversaram com uma tribo real Lá da região onde você passa, mais ou menos Onde você passa ali o Frozen Que é uma tribo chamada Samy E... eles conseguiram autorização deles Pra usar um pouco da cultura deles no filme Na parte dos Noortruda Que são a tribo que mora lá no Norte E... aí a gente só vai fazer uma receita dessa tribo Do Samy, que é o... Tune Brute? Tune Brute? Tune Brute Tune Brute Tune Brute Tune Brute Tune Brute Tune Brute É, que é tipo um pão cílio, assim, basicamente Só que não Só que não É um pão, basicamente E... é isso E aí os membros escolheram mais se a gente fazer essa agora Eiii Então, na verdade a receita era maior que isso E aí a gente dividiu pela metade Porque senão ia dar muito pão Então a gente vai precisar de... Calma, eu vou lembrar São... Duas xícaras e meia de farinha normal Uma e meia, não, cinco oitavos de xícara de farinha integral, que dá um pouquinho mais do que meia xícara, isso Uma xícara e meia de leite integral, uma colher e um pouco mais de meia de açúcar Uma colher, peraí, isso aqui era uma colher de mesa Qual o nome disso? Uma colher normal, uma colher De sopa Colher de sopa, isso, quem diria lá na minha casa, não sei o que é uma colher de sopa Uma colher de chá de sal, metade de 75 gramas de, tipo 0,375 de manteiga Uma colher e meia de erva doce, ah, é meia só Então meia colher, vai estar na descrição Meia colher de chá de erva doce, moída que a gente ainda vai moer Deixa eu colocar isso no liquidificador Não, né, a gente vai dar um jeito, porque isso aqui é muita coisa É, não, o liquidificador é tipo uma farinhazinha Tá, e... isso aqui eu já esqueci o que é Fermento Ah, fermento Ah, muito importante É... e uma colher e meia de fermento? Uma colher de sopa Uma colher de sopa Gente, são os quatro espíritos da floresta, olha Água, manteiga, terra e fermento Agora a gente vai aquecer, mas é aquecer, né, tipo de forma Aquecer o leite e a manteiga, mas não pode deixar ferver, enfim, mornar E a gente recomenda leite de cabra De cabra não, a gente recomenda leite de rena, mas isso só tem em frozen, provavelmente Então a gente vai com um leite normal, mas tem que ser leite integral A receita Estou aqui dissolvendo a manteiga Ó, gente, ele fica meio branco, meio amarelinho, assim Pra... quando estiver bom E aí... não façam que nem o Sven Testem aqui, assim, a temperatura Pra ver se tá bom Tá bom Então, tipo, vai desligar, porque eles falam pra deixar esfriando depois Opa Ah, a gente já tinha que ligar Ah, a gente já tinha que ligar do pouco Gente, o nosso chef Sven falou que não ia dar certo Mas eu quis testar mesmo assim É... eu vou tentar moer, assim É, meu Deus Calma Tenta bater com o lado que não é pontudinho Ok, agora tenta fazer pressão e ficar macerando ele aí Macerando, não, macetando Faz movimentos circulares Faz tipo assim, olha só É, acho que vai ter que ser no liquidificador mesmo Faz assim, você pega ele e chacoaia enquanto ele bate A gente desperdiçou um monte, deixa eu colocar mais um pouco Porque eu desperdiçou um monte Mas eu já tinha que ficar um pouquinho mais Mas eu acho que eu desperdiçei mais É, eu fico um suplo eterno de bate e aí Acho que perdi um monte, coloca mais É, eu acho que dava pra ficar mais moído Porque isso se a gente tivesse um pilão Que a gente não tem Mas quase ninguém deve ter isso em casa, né Então faço no liquidificador mesmo, gente Vamos fazer assim mesmo Também se batesse um pouco mais vai ficar um pouquinho mais fino Mas tudo bem É, mas é que tá vazando muito Agora a gente vai misturar todos os ingredientes sempre Tá vendo, eu aprendi, né Desenvolva os ingredientes em pó Foi tudo assim, acho que sim E aí o dia tá fazendo o aguentar Mas também vai ter batida dele, eu acho que ele não sabe Com açúcar também? Você tem certeza que vai açúcar? Açúcar O açúcar não dá pra separar que nem o ovo Vai açúcar É, tem mais que fazer aqui, sal O fermento põe por último, né Mentira, hoje a gente costa depois do sal Antes do sal, quer dizer Porque o sal pode matar o fermento Então deixa ele longe Onde você colocou o sal, coloca o fermento do outro lado Não, você vai misturar e depois quando o fermento vai misturar Aí tá, pode ser isso Tá, aí a nossa amiga Eva doce Deixa eu misturar Parece tipo leite ninho Aquele leite ninho é bastante diferente Eu ia falar, acha que você não tá leite ninho, né Agora tem muita gente que vai gostar Mas não é tipo ele e o sal apenas Eu acho que o fouet funciona Eu acho que ele é sensível demais Quer colocar o leite ninho, tá? Eu acho melhor se for Já tá aqui, né A gente vai para a boteleira Gente, eu botei uma vegetal do Masterchef e do meu pai É Porque isso aqui provavelmente não faz sujeira Então, vamos começar a colocar Acho que ela falta com dois poucos, né Pode ser, para ver se tá bom a umidade da massa Gente, a gente acha que a textura tem que ficar mais ou menos assim, né Deu para ver, né Deu para ver, né É, tá um pouquinho do bem, então A gente abre com a mão de vaga, né É, a gente vai sovar na mão de vaga É, a gente vai sovar na mão de vaga Sim Mas com a mão que não tem pulseira de prevenção É, não é muito bom cozinhar com muitos acessórios Fazer o quê? Eu não tenho como tirar essa É, você puxa, faz Na hora você tem que bater mais forte para ela esticar É que não é bate É meio que isso mesmo Ah, ela sai voando para trás, eu imagino Acho que foi muito forte Não, é que você bate e segura a massa Ah, tá Aí você dobra Aí repete Vai? Ah, pode ser Por mim podia ser óleo mesmo, na verdade Ah, nunca fui Isso Não precisa pôr em toda ela, né Não, não Nossa, Deus Agora deixa eu abrir a massa aqui Só solta Não tem que pegar o papel, não sei Pode ser filme plástico, pode ser uma toalha Sim Agora a gente dá muito carinho E firme E deixa pra ver Não sei, pequenas Aqui não pode fazer assim Não, pode Já dividiu Agora a gente vai dividir ela em 10 bolinhas Eu vou tirar daqui Eu acho mais fácil você dividir no meio Depois você dividir cada uma bolinha em cinco Se você for cortar a massa Eu consigo você pegar na mão e fazer pressão assim Colocar a massa aqui assim E fazer isso aqui assim Quando você vai puxando ela vai diminuindo Você não quebra a massa Você vai apertando até ela se cortar sozinha Vai apertando com essa parte aqui O polegar e o indicador assim Eu vou pôr aqui, tá? Deu seis E aí eu abro cada um Eles falam pra abrir e já fritar Eu vou abrir uma só A gente já deixou na verdade A gente já deixou o fogo ligado Ah é, a gente já deixou o fogo ligado Só que a gente desligou porque tava muito quente Mas tudo bem É, a frigideira tem que já tá quente Eu vou abrir uma aqui pra gente pôr aí E as outras eu deixo assim, né? Você abre de um lado primeiro Depois você vira a massa pra ir pro outro Pra ele ficar mais redondinho E não ficou tão difícil Tá meio... Não tem que... Não tem que... Furar a massa Pra quê? Não sei, pra ela não ficar super quescida Pode estar maluca Isso é bom Ah! Tá escuta Coloca aí, coloca aí A primeira deu ruim como a gente já pode ter visto Ajeita a massa Eu acho que a prof tem ficado mais fina na verdade A gente não teve Coloca aí, coloca aí A primeira deu ruim como a gente já pode ter visto Ajeita a massa Eu acho que a prof tem ficado mais fina na verdade É tipo comida de antigamente, nunca estrada Pra gente, a validade Não, mas é, tipo, ela é uma comida... Eu acho que vai dar certinho pra mim Pra mim tá com a cara certa Pra mim, realmente, é pela corzinha Não, não, eu queria ver com o tempo duro no freezer Ah, tá Eu acho que dá pra abrir mais fina nas próximas Bom, gente, é assim que fica Fica parecendo uma panqueca mesmo Um pão sírio ou... Um pão não? Não É que eu acho que não é muita gente que conhece É pão indiana Ah, e... É bom E aí você pode comer com várias coisas Você pode comer com um salão defumado Com ceviche Eu acho que fica bom Talvez É... Pode comer com queijo Come com a coisa que você quiser É, é tipo crepe, mano É, mano Sabe crepe daqueles que você recheia, que você faz assim? Beilute O que você quiser Não, crepe mesmo Aqueles que você faz, tipo, assim Ah, tá Enfim A gente acha que é pra você ficar um pouquinho mais fina Mas talvez isso porque a gente não usou tal sal almoníaco Que era super caro Mas eu acho que ela era meio macia Porque nas fotos Ela não dá pra empolar É Ah, é verdade A gente tem isso Não, mas eu acho que era pra ter que ficar mais fina Talvez Mas enfim Mas ficou gostoso A gente ficou muito assim É só experimentar É... E aí... Eu no caso vou comer com gelareia E... Imagina aí eu não consegui abrir o pote É... E agora que eu cortei uma cor não Vou dar assim Vou comer com a gelareia Como? É... Ah, eu acho que ela tá assim Tinha açúcar É... Ah... Tá uma delícia Eu não sei lidar com coisas que você tá fazendo Tá uma delícia Tá bom, gente Vou pegar mais pão Tá bom, tá bom, pelo menos Tá bom, tá bom Bom, gente Então... É isso Essa foi a receita de hoje Se vocês ainda não foram ver Frozen 2, assistam Tá incrível, é maravilhoso Melhor do primeiro É... E aí vocês vão poder saber mais sobre os nortudo Que fizeram as coisas E... E... E é isso E aí pra quem foi membro a partir do nível Safira Os erros... Oi geladeira Tudo bom? Obrigada por vocês Eu me pus o barulho agora É... Pra quem foi membro a partir do nível Safira Os erros de gravação vão fazer disponíveis daqui a pouco E... É isso Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Deixar o sininho pra ver os próximos vídeos Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro Clique em seja membro E se vocês quiserem a receita Coloca a hashtag Ingredientes Pra eu ver a receita que vocês quiserem E é isso Tchau Tchau